Primeiro tempo para a Serra Branca e está assim, é zero para a Serra Branca e zero para o Jacu. E nós estamos aqui com o Kaká, que trouxe a equipe para enfrentar a Serra Branca aqui na área. E na Serra Branca, mas já é o terceiro gol consecutivo perdido dentro da grande área que os atacantes da equipe do Jacu perdem cara a cara com o goleiro Ricardo, né Kaká? A parte está difícil, é fácil de fazer o gol, mas estão errando, pô. O último toque é o mais fácil e complicado, não estão conseguindo acertar. Mas saiu o gol. Ô Kaká, você que vai agora para o vestiário, vai ter algumas mudanças assim para dar aquele sangue à equipe do Jacu? Ou você vai voltar com a mesma equipe, pelo menos até o comecinho do segundo tempo? A gente vai conversar com o mesmo tempo, conversar, né? Consertar os erros que tem e dá para a gente jogar, pô. A gente tem um banco também, mas a gente falou só o banco adão, dá para jogar. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra de Kaká, que não vai ter substituição por enquanto e vai voltar para o segundo tempo daqui a pouco com a mesma equipe que está empatando esse jogo aqui na Arena Serra Branca por zero a zero.